Amigos, quando se toma 3x0 no Clássico Granal, fica muito difícil reclamar da arbitragem. Fica quase que impossível reclamar da arbitragem, ainda que possa ter razão em um que outro quesito. O Inter pode reclamar de um pênalti não marcado no Edenilson? Eu, na hora, vi como pênalti, vi o jogador do Grêmio, Bruno Alves, pegando a perna do Edenilson, inclusive disse que os jogadores do Inter reclamam é um possível pênalti do Bruno Alves no Edenilson. Foi no mesmo momento em que o goleiro do Grêmio atinge a cabeça do Bruno Alves involuntariamente e aí parece que foi caindo no esquecimento. O VAR não disse para o árbitro que foi pênalti e passou por isso mesmo, mas tem VAR. Aí não dá para criticar o Jean-Pierre. Quem errou foi o VAR, porque o VAR está ali exatamente para ver esse tipo de situação. O lance do Paulo Vítor eu não achei tão violento assim e o lance do goleiro ele pode marcar ou não. Porque se o goleiro do Internacional deixa a perna, o Daniel, também deixa a perna o Elias. De qualquer forma, isso tudo é choro. Isso tudo é choro. A própria pressão do Grêmio para que o Internacional sofra sanções é uma coisa antipática? É. Mas, desta vez, jogar celular é demais, né? Então o Inter vai ser enquadrado, tem que pegar o cidadão que estava ali, proibir de entrar no estádio. Tem que haver um mecanismo que proíba o jogador que joga um celular e atinge o jogador do Grêmio. O Grêmio precisou dar três pontos, pelo amor de Deus, né? Até onde isso vai parar? O Inter tem que trocar de treinador se não passar pelo Grêmio e não vai passar? Ou se jogar bem vai ficar com o treinador? Tem que haver convicção. O trabalho do dia a dia mostra o quê? Em 13 jogos que o Inter jogou, 11 do gauchão, um contra o Souza e outro contra o Grêmio, em 13 jogos o Inter jogou bem uma partida. Mas eu ainda acho que não precisa, não deva trocar de treinador. Porque o que o Inter tem acertado nos últimos anos trocando de treinador? Bateu na trave com o Diego Aguirre. O Cacique Medina está aí com uma partida em 13. O outro, que era o primeiro revolucionário, o Kudê, expunha o clube falando em grupo curto, grupo curto, grupo curto. E o Diego Aguirre, o ano passado, quase caiu também. Não fosse a vitória do Clássico Granal, isso iria se complicar todos. Vejam que o Granal arruma e desarruma a casa, é uma frase pronta, porque tem um peso enorme. Na semana passada queriam matar o Roger, queriam correr o Roger já, porque não leu o jogo adequadamente e tal. Agora querem correr de novo o Medina, que poderia ter saído depois daquele jogo contra o Globo. E se a gente pegar aquele primeiro tempo do Internacional contra o Grêmio, mesmo que o Grêmio não tenha jogado nada, o Internacional jogou bem. Então não dá para misturar muitos assuntos. E é verdade que o Internacional poderia ter goleado o Grêmio naquele Grêmio. E é verdade que o Grêmio produziu bastante nesse, mas não chegou a ser um chocolate. Eu não gosto de dizer Maria vai com as outras, eu gosto de dizer o que eu acho. Porque muitas vezes o cara é acusado, ah, não sei o quê, o lance aquele do Ferreirinha, quando o Abel fez a virada contra o Grêmio, eu disse para o comentarista, que era o Diego Real, que tinha sido pênalti no Ferreirinha. Ele quis dizer que não tinha tido força o suficiente, olha, empurrão por trás, para mim é pênalti. Depois até o Diego Real humildemente reconheceu. O desafio é dar a volta por cima. O que é dar a volta por cima? Fazer um Grenal digno, para poder dar alguma expectativa positiva no Campeonato Brasileiro. Sobre o Grêmio eu já falei bastante. O Grêmio tem que aproveitar aí, para lançar alguém no lugar do vídeo assante, para já começar a observar mais algum jovem. E o Grêmio, nos jovens, médiozinho por médiozinho, fica com o Gurizinho, Bitelo, Elias, dois gols, um de cada um, e o que cavou o pênalti foi o Elias também, menino. E acho que por aí vai, né? Não adianta ficar simplesmente trocando de técnico, trocando de técnico, trocando de técnico, que a coisa não anda, e aí sempre tem um técnico de plantão querendo assumir. E o Internacional, com o Kappa, já entrou em várias geladas. KTO, aposte para se divertir, aposte para ganhar, kto.com, no código HASH, você ganha 20% de reaplicação na próxima aposta. Pô, a Pet Care, na João Vale, 2247, uma clínica de excelência, já está virando hospital veterinário. Mas, pela assessoria, Dr. Milton Matana, assessorando mais de 90 prefeituras e ajudando a salvar você, amigo prefeito. Então, máspera assessoria do Dr. Milton Matana. Crestane Pneus, Crestane Pneus, nove lojas para melhor servi-los, você pode pagar em dez vezes. Em Xangrilá, tem dois endereços dos supermercados, Avenida, supermercados, Avenida, lá em Xangrilá, na 741 da Paraguaçu e 1641 também da Paraguaçu. eu estou sempre ativado. Ativo você na maior atividade sempre. 0800, 003, 1500. Para finalizar, foi justa a vitória do Grêmio. Um pouco elástica, 3x0, quem sabe? Porque tem esse problema do pênalti, o Edenilson, tem o Internacional com 62% de posse de bola, o que já mostra que não foi um chocolataço, e eu não gosto muito de usar esse negócio de posse de bola, o Grêmio foi eficaz. E aí mereceu o Guiário Grenal. Aquele abraço.